Arco-Íris de Direitos Humanos. É assim que eles costumam falar sobre a instituição que a gente vai conhecer hoje. O Instituto Arco-Íris atua há 24 anos em defesa da população em situação de alta vulnerabilidade social da Grande Florianópolis. Fique com a gente que tem muita história para contar. Aqui eles são acolhidos sem preconceito. Recebem atendimentos específicos e participam de várias atividades. Tudo de forma gratuita. O objetivo dos serviços prestados é promover saúde e garantir os direitos e o exercício de cidadania dessas pessoas. Uma instituição feita por pessoas que não medem esforços para apresentar novas possibilidades para quem se sente fragilizado e em sofrimento. O Instituto Arco-Íris é acolhimento, inclusão social. E nós conversamos agora com o Denilson Machado, que é o presidente do Instituto Arco-Íris. Olá, Denilson. Bem-vindo. Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Denilson, é uma história longa aí, né? Tem muita história para a gente contar. 24 anos já do Instituto? É. Em fevereiro de 2002, nós completamos 25 anos de trabalho. E como foi que tudo começou? Começou 25 anos atrás, quando nós tínhamos... surgiu do Brasil a epidemia do HIV, AIDS. Então, tínhamos muitas pessoas aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, portadores do HIV, AIDS. E acabou que o Instituto Arco-Íris foi fundado por pessoas portadoras do HIV, por seus familiares e amigos. E nesses 25 anos, nós nos transformamos em uma instituição de direitos humanos, né? Uma das maiores do nosso estado, de Santa Catarina. Vocês chegaram até a ser referência nessa questão mesmo, naquela época do HIV, né? É porque naquela época tinham poucas pessoas, poucas entidades trabalhando com isso, né? Logo depois, nós criamos o Fórum das ONGs, chamavam popularmente das ONGs AIDS, né? E nós viajamos todo o estado, o país, fizemos alguns trabalhos internacionais, ainda discutindo a epidemia do HIV. E hoje em dia, o projeto, ao longo do projeto, aí ele foi ganhando outra forma, né? Denilson, hoje vocês têm também um foco na população de alta vulnerabilidade social, né? É, nesses 25 anos, aos poucos, nós fomos nos transformando em uma instituição de direitos humanos e trabalhando com pessoas em vulnerabilidade. Hoje, basicamente, nós trabalhamos com cinco populações em vulnerabilidade. As populações privadas de liberdade, eu sou do Conselho da Comunidade Carcerária, onde nós visitamos o sistema carcerário para discutir os problemas do sistema carcerário. Então, as pessoas privadas de liberdade, as pessoas em situação de rua, nós temos vários projetos com as pessoas em situação de rua, os profissionais do sexo, que é o trabalho que vem desde a época da fundação do Arco-Íris, as pessoas imigrantes e saúde mental, né? As pessoas em sofrimento mental, um dos nossos projetos também. Nós trabalhamos com usuários do CAPS, levando culturas para os lugares. Basicamente, essas cinco populações que estão no nosso dia a dia, né? Mas quem trabalha com direitos humanos, quem trabalha com pessoas em vulnerabilidade, acaba tendo que trabalhar e atender nas mais variadas áreas, né? E esses atendimentos acontecem aonde? Aonde que o projeto hoje é realizado? O Instituto Arco-Íris, ele funciona numa casa, um casarão grande, que fica na Travessa Raticliffe, popularmente chamada ali de Travessa Cultural, Travessa Raticliffe com o João Pinto. Então, nós estamos, desde o começo da fundação, nós estamos nessa casa, que é uma parceria com a Universidade Federal, onde nós tocamos projetos de extensão ali. As pessoas que estão fazendo psicologia na UFSS, que acabam fazendo estágio com a gente, porque ali trabalham e interagem com essas mais variadas populações. O pessoal da arquitetura, que nós discutimos ali, o Arco-Íris é um espaço onde se discute o processo de gentrificação que existe no centro da cidade, que é o processo de tirar os mais pobres e colocar as pessoas que têm o maior poder inquisitivo. E também agora estamos discutindo com o pessoal da assistência social, talvez se é dissocial, também fazendo uma parceria, porque nós trabalhamos com muitos assistentes sociais nos nossos projetos. e ficamos nessa casa. Agora, por conta da pandemia, o espaço ali está fechado, por conta de ser totalmente fechado, e as pessoas ali dentro aglomeravam muito. Nós estamos tocando nossos projetos fora do espaço, na passarela da cidadania que fica. Nossa passarela do samba, onde a prefeitura transformou. A gente espera que momentaneamente, porque todos nós que gostamos de carnaval esperamos a nossa casa de volta. E naquele espaço, é o espaço onde atende as pessoas em situação de rua. Então, um dos nossos projetos nós temos levado lá para dentro, porque é aberto na passarela, e temos chamado as outras populações para interagirem também ali dentro daquele espaço. E também estamos tocando um outro projeto, chama Resgate Social, que fica 24 horas por dia também na rua, atendendo as pessoas. E aí essa população tem esse acolhimento de toda essa equipe que você citou agora, desses estudantes, desses profissionais. É um acolhimento bem intenso, né? A gente até assistiu uma matéria agora há pouco, mostrando um pouco o espaço de vocês, que a gente tem essas imagens antes da pandemia. Realmente uma casa cheia, né? Acolhida, oficinas, acontecem muitas coisas ali, né? Não só as oficinas, que são gratuitas para toda a população. Essas populações de vulnerabilidade acabam sofrendo muito preconceito nos espaços onde elas acabam circulando. E ter um espaço onde elas se sintam acolhidas, onde as pessoas acabam recebendo, enxergando elas sem preconceito, onde recebem carinho, atenção, por isso que isso faz a diferença, isso faz com que as pessoas tentem ficar ali. Às vezes, mesmo fora das oficinas, as pessoas só querem ficar sentadas ali dentro, só querem estar ali, por saber que elas se sentem também muito seguras, né? Essas pessoas, infelizmente, as pessoas de vulnerabilidade acabam sofrendo muitas violências e ter um espaço onde se sentem acolhidas. Isso é muito importante, e isso é a razão do nosso trabalho. E como que essas pessoas chegam até vocês? Das mais variadas formas, né? Essas pessoas da saúde mental, as pessoas são indicadas pelo CAPS, todo mundo que é atendido pelos Centros de Atendimento Psicossociais da Prefeitura, eles acabam indicando que essas pessoas também acabem fazendo a continuidade, é uma outra etapa do seu tratamento com a gente, que nós trabalhamos com oficinas com cultura, né? Nós entendemos que o Arquiri também sempre foi um espaço, porque sempre circulou muitos psicólogos ali desde a sua fundação, o Arquiri sempre foi um espaço da luta antimanicomial. Nós entendemos que as pessoas, em sofrimento mental, as pessoas que precisam de um... E todas as pessoas que trabalham com saúde mental com a gente acabam defendendo a ideia de que a gente precisa incluir essas pessoas na sociedade. Então, ali, elas recebem várias oficinas, desde informática até oficinas de cultura com cerâmica, artesanatos, tem até um bailinho onde eles namoram, onde dançam nas sextas-feiras, ali no espaço. Então, essas pessoas de saúde mental, elas são indicadas pelos CAPS. E é claro que as pessoas que são atendidas e que se relacionam com outras pessoas também, seus familiares, acabam indicando essas pessoas que é aberto. O CAPS, digamos, leva, indica muitas pessoas, mas as pessoas na cidade inteira acabam se conversando e as pessoas de saúde mental vêm por aí. E as coisas funcionam muito por conversar, as pessoas em situação de rua também, uma conversa com a outra e diz, pronto, tem a corrida lá, lá tem as oficinas, lá tem o espaço, você pode ir para o hospital, usar um banheiro, tomar água, lá tem psicólogo, as pessoas podem te receber. As pessoas ficam indicando umas para as outras. Os imigrantes, nós fizemos um trabalho muito interessante que, quando chegou, teve um boom de haitianos em Florianópolis, nós criamos uma associação chamada Caipanu, que em crioulo quer dizer nossa morada. Então, todos os haitianos diziam também para os outros haitianos, olha, tem uma associação, Caipanu, de haitianos, num lugar chamado Instituto Arco-Íris. Então, as pessoas iam lá muito procurando oficinas de português, informações sobre documentos, trabalho, etc. Com o tempo, com os haitianos mais estabilizados aqui, começou a chegar sírios, hoje chegam muitos venezuelanos, e, por conta disso, nós discutimos com eles, não fazia sentido a gente ter uma associação somente de haitianos. e aí começamos a atender imigrantes de todo o país, que também acontece de vários órgãos públicos acabam indicando o arco-íris também, quando as pessoas procuram esses órgãos públicos, e as próprias populações acabam se reconhecendo, conversando e fazendo essa indicação. E nisso a gente percebe que é uma instituição coração de mãe, né? Mas como que ela sobrevive, então, para atender tanta gente? Quem são essas pessoas que trabalham lá? Quais são os recursos que vocês têm para conseguir atender essa população? Nesses 25 anos, nós já tivemos projetos com a ONU, com a UNESCO, com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Cultura, que nós somos pontos de cultura também, aquela travessa, que nós chamamos de travessa cultural, ali nós fizemos vários eventos culturais, passamos cinema na rua, ali está o Baque Mulher, está o Afri Catarina, então nós trabalhamos muito com cultura, ali tem o boi de mamão, ali nós chamamos o Boi Travesso, que é o boi da travessa, então tem várias atividades culturais, então nós tivemos projetos já com o Ministério da Cultura. Então, tivemos projetos internacionais, federais, estaduais, tivemos a parceria há muitos anos, atualmente nós só temos projetos com a Prefeitura de Florianópolis, que são esses dois projetos, que é o Centro de Convência e Cultura, que atende essas pessoas, os usuários do CAPES, as pessoas da situação de rua dentro da passarela, que é o lugar aberto, e o outro projeto é o Resgate Social, que fica 24 horas por dia rodando a cidade com uma fã, atendendo as pessoas que estão caídas pela rua. No momento, só tem esses dois projetos, mas está num momento muito difícil, do país, a pandemia, por conta disso, são os únicos dois projetos. Alguns projetos, nós sempre tocamos com doações de voluntários, com pessoas que tomam o seu próprio trabalho, mas, por conta da pandemia, agora muitos desses projetos estão aguardando a gente poder voltar à normalidade para encher a casa, encher ali fora, fazer o cinema, fazer todas as pessoas que possam estar lado a lado, mostrando os seus trabalhos culturais e assistindo os trabalhos culturais das pessoas da cidade. Bacana, nossa, que projeto incrível, extenso, a gente passaria muito mais tempo aqui discutindo, falando sobre ele, a gente percebe esse acolher já na tua fala, mas o nosso tempo é curto e eu gostaria que você falasse, então, já que agora a gente não pode se aglomerar e acolher assim, não dá nem para a gente chamar mais voluntários para esse projeto, mas eu acho que a gente pode fazer alguma coisa assim, acho que todos nós podemos contribuir de alguma forma e ser um pouco arco-íris. É, acho que, em primeiro lugar, divulgando o nosso trabalho como vocês estão fazendo, como a TVA está fazendo, isso nos ajuda bastante, porque acaba existindo também um preconceito com a gente que trabalhamos, nós que trabalhamos com direitos humanos, com as pessoas todas que frequentam o nosso espaço e acho que as pessoas, conhecendo o nosso trabalho como vocês estão mostrando aqui, isso já nos ajuda bastante e esperamos que logo, logo também a gente possa voltar à normalidade, que as pessoas possam nos visitar, também voltar a serem voluntários e as pessoas que encontram as pessoas que estão caídas pela rua, as pessoas que estão em sérias dificuldades. Nós temos o telefone do Resgate Social, que é um telefone onde você pode ligar, tem uma fã com um motorista, um psicólogo, um assistente social, um enfermeiro, tem essa equipe de quatro pessoas, 24 horas por dia, trabalhando no regime 12 por 36, onde nós vamos, acolhemos essas pessoas e tentamos encaminhar elas para os espaços na cidade, tentando fazer esse atendimento. Eu acho que é importante que as pessoas entendam que essas pessoas que estão em vulnerabilidade não estão nessa situação porque querem, muita gente está nessa situação e, com a pandemia, muitas pessoas acabaram entrando nessa situação também. Pessoas que não conseguem pagar o aluguel e acabam sendo despejadas não tem para onde ir, tem um familiar. Então, tem aumentado muito na nossa cidade essas pessoas. A gente pede que, antes de agir com preconceito, antes de condenar essas pessoas, as pessoas pensem em ajudar de alguma forma, tentem nos ligar para o Resgate Social, tentem ajudar essas pessoas e, logo, logo, assim que terminar essa pandemia, recebendo todos no arco-íris naquela esquina da Travessa Radcliffe com a João Pinto. Ali sempre tem cultura, ali sempre tem música, tem teatro, tem cinema e a gente possa voltar e comemorar a vida. Obrigada, Denílson. Vida longa para o projeto de vocês. Obrigado. Obrigado pelo espaço. E é nesse clima de desejo, de acolhimento e de mais cultura e que as pessoas possam se acolher umas às outras que a gente encerra o programa Rede de Inclusão de hoje. Eu te espero no próximo com uma nova história. Até lá! Música 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 Música